Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e esse é mais um vídeo da iniciativa Glossário, que é para explicar alguns termos que a gente usa bastante aqui no canal que às vezes a galera não entende muito bem o que é, a galera sempre pergunta então esses vídeos ficam aí gravados no canal para servir de consulta mesmo para quem tem dúvidas sobre esses termos e o termo que eu vou falar hoje é controle tanque as pessoas me perguntam, tá, mas o que é um controle tanque ou tank controls, que é o termo em inglês eu vou explicar esse termo depois que você se inscrever nesse canal, deixar o like porque gente, o like me ajuda de uma forma que vocês não imaginam e tipo, custa zero reais deixar um likezinho nesse vídeo que serve para te ajudar então me ajuda a te ajudar, tá e também compartilha o nosso canal com seus amigos para que mais pessoas se inscrevam e assim mais a gente possa crescer no YouTube e mais propagar informações valiosas para a fanbase de Resident Evil e para exemplificar o que é um controle tanque, eu vou mostrar exatamente para vocês nesse gameplayzinho que está passando aí, que eu gravei aqui embaixo, então fiquem de olho reparem que quando o personagem anda para frente, normal, ok mas o que acontece quando eu andar para trás, eu apertar para trás ou no direcional ou no analógico no controle tanque em vez dele virar e encarar a tela e começar a andar como se estivesse de frente ele vai dar ré, ele vai fazer um muwalkzinho se tiver inclusive um inimigo vivo na tela, ele vai recuar então o controle tanque permite isso, ao contrário, por exemplo, de um Metal Gear em que se você virar o personagem, você apertar para baixo ele vai voltar a sua face para baixo, para a direção que você virou e aí ele vai andar para frente se você quiser andar para o lado no controle tanque você tem que virar o personagem e aí depois apertar para frente para ele andar isso vale para os dois lados se não fosse um controle tanque, quando você apertasse para o lado, o personagem já andaria para o lado ele já ia virar, encarar o lado e já ia sair andando para o lado e não, no controle tanque você tem que virar o personagem e depois você apertar para frente para ele andar senão ele só vai virar assim ficou fácil agora com esse exemplo que eu coloquei? se você conseguiu entender finalmente o que significa um controle tanque deixa aí nos comentários, agradece aí nos comentários gente, por favor, vai, eu fiz com tanto carinho, me agradece pelo menos eu não estou me achando gente, eu só quero um agradecimento seu por favor, então me agradece aí nos comentários mas se ficou alguma dúvida, pode colocar aí embaixo também que eu vou responder, eu vou fazer o possível para responder os comentários com dúvidas e se você gosta do trabalho que a gente faz, você pode nos apoiar no padrim.com.br barra residente ou natabase a partir de um real por mês ou então você pode nos apoiar diretamente aqui no canal clicando no botãozinho seja membro e a partir de três três? três reais? a partir de três reais por mês você já nos apoia também para que a gente possa continuar desempenhando esse trabalho que a gente faz aqui e elucidando outras dúvidas de vocês esse vídeo era mais curtinho mesmo, mas era só para explicar para vocês o que era um controle tanque um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!